A Sua Vida O Seu Escudo lhe defendia como um cão defende o seu dono E por isso tudo vivo neste abandono A Sua Vida é falar mal de mim Bateu-me a porta e me fez infeliz O Seu Desejo é me ver na lama Por isso me difama, esquecendo o que lhe fiz Procure o que fazer, se ocupe noutra coisa Não fale mal de mim Enquanto eu quero que você seja bem feliz Você quer ver meu fim Procure o que fazer, se ocupe noutra coisa Não fale mal de mim Enquanto eu quero que você seja bem feliz O Seu Desejo é me ver no fim O Seu Desejo é me ver no fim Procure o que fazer, se ocupe noutra coisa Não fale mal de mim Enquanto eu quero que você seja bem feliz Você quer ver meu fim Procure o que fazer, se ocupe noutra coisa Não fale mal de mim Enquanto eu quero que você seja bem feliz Você quer ver meu fim O Seu Desejo é me ver no fim O Seu Desejo é me ver no fim